Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a configuração do ambiente para se trabalhar com o Haskell. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre como instalar o Haskell Stack, que é a ferramenta de controle de build que a gente vai utilizar. E nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a instalação do Haskell Language Server. Haskell Language Server é uma ferramenta que vai rodar por trás do ambiente de programação que você estiver usando, seja ele o VS Code, seja ele o Emacs, seja ele o Vim, seja ele o Sublime, seja qual for o editor que você escolher, que é o mecanismo que vai estar ali por trás, verificando a sintaxe do seu código, vendo se está tudo funcionando como deveria, se você não cometeu algum erro que vai sugerir modificações, enfim. Então a gente vai fazer a instalação desse cabo. Legal? Bom, então começando, a gente tem aqui aquela VM que eu criei do zero. A gente já tinha trabalhado em cima dessa VM para instalar o Stack, né? A gente falou um pouco do Stackage, que é a lista, é um conjunto de pacotes ali que sofre uma certa curadoria e que tem também uma versão para esse conjunto de pacotes que sofreu essa curadoria de compilador, no caso aqui, por exemplo, a mais recente, a GHC 883, que tem o nome aqui de LTS, de Long Term Support, 16.8. Tá? Então agora a gente vai instalar o Haskell Language Server para trabalhar em cima dessa versão que é a que a gente está configurando até agora. Então, se você buscar aqui no Google, Haskell Language Server, você vai ver que aqui um dos primeiros links é essa página do GitHub, que é a que a gente tem interessado. Haskell Language Server, ele vai ter aqui uma série de instruções de instalação que você pode seguir se você quiser fazer, né? Em particular, eles falam aqui sobre como você compilar ao seu próprio. Aqui a gente vai fazer uma versão da instalação mais rápida, mais prática, talvez, que é usar os binários já pré-compilados. Então, se você vier aqui em cima, no local aqui que está escrito releases, né? A gente vai usar aqui essa versão 0.2.1, né? Que é a versão mais recente estável, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo. E aí, se você descer aqui embaixo, tem aqui dentro de assets uma série de arquivos. Esse conjunto de arquivos, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, esse conjunto de arquivos está dividido pelo sistema operacional, então, por exemplo, aqui esses primeiros para Linux, MacOS, Windows, e também pelo que ele contém. Então, aqui no início a gente tem o Haskell Language Server, propriamente dito, e aqui no final a gente tem o Haskell Language Server Wrapper. Muitos dos editores de textos, quando vão trabalhar com o Language Server do Haskell, por exemplo, ao invés de usarem o servidor diretamente, eles usam esse Wrapper, que dá uma simplificada na hora de fazer as implementações dessa integração. Então, nós estamos interessados aqui na versão 8.8.3, então eu vou baixar essa versão aqui. E também estamos interessados na versão aqui do Wrapper para Linux. Então, eu vou salvar esse cara aqui também. Por que eu estou interessado no Language Server versão 8.8.3? Justamente porque a versão do LTS, do GHC que eu estou usando, uso o GHC 8.8.3. Se você não tiver a versão correta no path, o que vai acontecer é que a sua integração com o seu editor favorito não vai funcionar corretamente, né? Bom, baixei esses caras, estão aqui. Eu vou pegar esses dois arquivos aqui e vou extrair aqui mesmo, dentro do diretório de downloads. E agora vamos para um terminal. Nesse terminal lá no diretório de downloads, que eu acabei de baixar, a gente tem, bom, os dois arquivos compactados, né, aqui, né, que eu acabei de baixar e os dois arquivos descompactados. A primeira coisa que a gente pode fazer, esses são executáveis, né? Então, se você der um file neles aqui, por exemplo, Haskell e o Noticiário Wrapper, ele vai dizer, olha, isso aqui é um executável para Linux, 64 bits, tal, 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 né? Só que ele não está com o bit, né, de permissão de execução ligado, né? Então, se eu fizer isso assim, fica bem claro aqui que ele não está, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é já marcá-los como executáveis, então, Haskell and Server Linux e também Haskell and Server Wrapper. A segunda coisa que a gente precisa fazer é, essa nomenclatura dos arquivos, ela não funciona exatamente com as integrações. Eu estou no Linux, então não faz muito sentido o arquivo se chamar Linux, né? Então, a gente também pode já renomear esses arquivos para simplesmente Haskell Language Server 8, 8, 3, Opa, faltou um pedaço aqui no meu código, né? Então, Haskell Language Server Linux, 8, 8, 3, para Haskell Language Server 8, 8, 8, 3, e a mesma coisa para o Wrapper, né? Então, para Haskell Language Server Wrapper, mais, sem Linux. Muito bem, estamos nessa situação aqui. O próximo passo é, eu preciso colocar esses dois arquivos executáveis dentro de um diretório que esteja no path, né? Se vocês lembrarem, no último vídeo que a gente falou, quando a gente estava falando sobre a instalação do stack, o stack comentou que o diretório .local.bin dentro do meu home não estava no path, né? Eu ainda não atualizei o meu .bash.rc ou o meu .bash.init.rc, então, se eu mandar imprimir o path, esse cara não está lá ainda. Mas ainda, né? Se eu vier aqui no meu .local e olhar aqui dentro, ainda não existe o bin. Então, o que eu vou fazer aqui é criar o diretório binário aqui, o bin. Vou colocar ele no path, igual eu tinha feito antes, né? O ideal é que você coloque essa configuração de exportação do path direto no seu arquivo de inicialização do .bash, ou seja, qual for o shell que você está utilizando, o zshell, enfim. E depois de fazer isso, aí sim, eu vou mover aqueles dois arquivos que estão dentro do diretório downloads, haskelllanguageserver.883 e o haskelllanguageserver.wrapper para dentro do bin. Então, se eu olhar aqui dentro do bin, está lá, perfeito, os dois carinhas ali. Como que a gente testa se essa instalação está funcionando? Bom, o jeito mais fácil de testar, a gente tem aquele projeto de teste que eu criei aqui agora há pouco, que não fazia nada, né? Se eu mudasse ele rodar, ele simplesmente fazia um hello world. Então, se eu der um stack run aqui, ele imprime o hello world. O jeito mais fácil de testar é dentro de um diretório onde o stack está incluído, você rodar o haskelllanguageserver.wrapper. Então, o wrapper automaticamente vai rodar o haskelllanguageserver. Então, se o wrapper funcionar sem problemas, o server também está instalado sem problemas. Então, rodando esse cara aqui dentro, ele vai verificar o meu código e vai falar o seguinte. Olha só, esse seu projeto, o projeto teste, ele está tentando usar, ele já está apontando, na verdade, um erro de compilação. Dentro desse arquivo, homemilio-projetotest-setup.hs, ele falou que eu estou tentando usar um pacote, um pacote cabal, mas esse pacote cabal não foi configurado para ser utilizado no nosso projeto. Então, se a gente olhar aqui dentro do diretório, a gente tem esse arquivo aqui, projeto teste cabal. Bom, se a gente olhar o conteúdo dele, aqui dentro do executável, aqui embaixo, ele fala aqui, olha, eu só estou dependendo do pacote base, que eu quero uma versão maior ou igual a 4.7, menor do que 5. Então, eu tenho duas opções aqui. A primeira opção é eu incluir o pacote cabal na versão que ele pede ali, né? Então, essa versão aqui, ali dentro. Mas tem uma outra solução que é um pouco mais simples. Como aqui a gente só está tentando testar o ambiente e tal, a gente não precisa desse arquivo setup.hs aqui. A gente pode simplesmente remover esse arquivo setup.hs daqui, porque a gente não precisa dele nesse projeto. A gente vai falar um pouco sobre esse arquivo na aula sobre o stack. E aí eu posso repetir a execução do meu wrapper. Então, rodando o meu wrapper aqui agora. Ele está rodando. Falou. Tudo certo. Um trabalho em cima de um arquivo. Nenhum arquivo falhou. Nenhum problema. A gente pode continuar aqui. Por enquanto, eu não tenho nenhum editor de texto decente instalado nessa máquina. Mas eu devo ter aqui, pelo menos, um editor que vem padrão aqui no Ubuntu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou introduzir um erro dentro do projeto teste que a gente está trabalhando, dentro do fonte aqui. Então, imagina que eu estivesse aqui dentro do meu main. Em vez de digitar print.strln, eu escrevi um T a mais, por exemplo. Vou salvar esse cara. Se eu rodar aqui esse cara de novo, ele tem que apontar para mim. que tem um problema lá. Então, estava rodando. Ele falou, opa, olha só. Esse cara aqui, put.strln. Não foi encontrado. Você quis dizer esse cara aqui? Então, ele mostrou que tem um problema. Então, está tudo certo. Rescue Language Server está instalado. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai criar... A gente vai descrever o processo de instalação para utilizar o Rescue Language Server num editor específico. Até o próximo. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazer o processo de instalação 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 de instala